Que me importa a mim, amigo Qual é a tua cor Quero que venhas comigo Cantar este hino de amor Que me importa de onde estás Ou qual é o teu país Eu só sei que tens O direito de ser feliz Dá-me a tua mão Vem juntar-te a nós Cantar este refrão Todos juntos numa sovó Somos diferentes Somos iguais Nós somos gente com direito universal Na tolerância Na compreensão Chamo-te amigo E tu chamas-me irmão Que me importa se a minha fé É diferente da tua Ambos temos o mesmo sol Ambos temos a mesma lua Que me importa se a tua língua Não dá para ler este verso Somos o mesmo mundo Filhos do mesmo universo Dá-me a tua mão Vem juntar-te a nós Cantar este refrão Todos juntos numa sovó Somos diferentes Somos iguais Somos iguais Nós somos gente com direito universal Na tolerância Na compreensão Somos iguais Somos iguais E tu se amaz me imen.